Chegamos agora na Credicitrus, que ela é a maior cooperativa de crédito do Brasil. Mas quem vai contar mais pra gente é o Henrique, é isso mesmo? Correto. Credicitrus é presente a mais de 110 municípios do estado de São Paulo, Minas e Mato Grosso do Sul. Mais precisamente, em Apreciado Taboado. Nossa história já completa 41 anos de existência, onde o nosso DNA é voltado ao agronegócio. Nossa cooperativa hoje contém mais de 170 mil associados, destes 45 mil é dentro da porteira. Isso faz todo sentido de estar aqui presente hoje nesta feira, juntamente com as nossas gerências aqui, e dando todo o suporte, atendimento e lançando as linhas de crédito para atender nosso público-alvo aqui do Vale. E caso você ficou interessado, quer saber um pouco mais, quais são as redes sociais de vocês? Estamos presente hoje, tanto no Instagram, tanto no Facebook, no LinkedIn e em todos os canais de acesso à comunicação virtual Credicitrus. É isso gente, é Credicitrus e está aparecendo aí na tela.